MÚSICA MÚSICA Não ligo pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Todas nas suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor No paraíso perigoso Vem embora No paraíso perigoso No paraíso perigoso No paraíso perigoso